Hum, Pedro, essa carne tá muito boa aí com esse pãozinho, cara, tá muito gostoso. Tá bom? Sim, tá muito bom, obrigado por levar. Minha cerveja geladinha também tá boa demais. Nossa, tu não pode beber isso, Pedro, isso faz mal. Não, não, eu aguento suave isso aqui, gente. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, Pedro, continua contando a história do meu pai que tu conheceu ele. Então, eu e seu pai éramos grandes amigos, muito, muito, muito amigos, eu era o líder do que comandava tudo ali, sabe? Sim, tipo uma... o líder da guarda real? Sim, isso aí mesmo. Entendi, ah, foi por isso que a guarda se desfez e não tinha mais líder aí que se desfez. Eu era o único que prestava ali. Entendi, realmente eu me lembro das pessoas que elas eram muito boas. Ah, droga. Tá, e olha só, e tu sabe sobre a história da minha mãe e algo assim? A sua mãe, Jean, é uma história bem delicada, você quer ouvir mesmo? Sim, eu quero ouvir muito a história da minha mãe. É, a gente tinha um amigo chamado Herobrine. Aham. E não sei se você sabe, foi ele que invadiu o seu reino. Certo? O Homem do Olho Branco? Sim. Tem grande chance de ser ele. Provavelmente foi ele, sim. Caraca, tá aí. E ele era apaixonado na sua mãe. Sim. Porém, a sua mãe só teve olhos pelo seu pai. Meu pai, entendi. E ele meio que, por vingança, ele acabou assassinando sua mãe. Ele não aceitou a realidade. Porém, você já tinha nascido, ele queria te raptar pra meio que ou te matar ou te treinar pra ficar mal e acabar com o seu próprio pai. Fazer sua cabeça. Entendi. Caraca, isso é muito confuso, sabe? Sim. Eu nunca segui assim a... Eu não me lembro da minha mãe direito. Na verdade, eu nem lembro o que... O papai tinha dito que eu tinha um ano de idade quando isso tudo aconteceu. Sim, foi uma coisa bem triste. E... Eu e seu pai lutamos muito aquele dia. Que droga. Olha só. Eu queria te mostrar uma coisa que o papai me deu quando... De presente. Ele disse que eu não devia mostrar pra ninguém isso aqui. Que eu devia guardar pra mim pra sempre. Me mostre. É isso aqui. O olho. Esse olho, Jean, ele... É muito importante. Agora eu sei porque que o Herobrine atacou seu reino. Sério? Sim. Ele quer reunir todos os olhos. E eu tenho esse olho. E eu e seu pai eram os dois... Dos dois reinos que tinha esse olho que falta. Falta dois olhos. Ou mais, eu não sei. O papai tinha um olho também com ele. Eu me lembro disso. É. Ele queria o olho do seu pai. O seu. O meu. Pra abrir um portal. Que vai vir uma grande criatura mística. E que se essa criatura ficar na mão do Herobrine. Coisas ruins vão acontecer. Sério? Sim. Meu Deus do céu. E agora o que a gente faz? Agora, Jean. Eu tenho que te treinar. Porque a grande guerra vai começar. Como assim? Ele vai vir atrás da gente. É certeza. Realmente. Ele me viu. Ele sabe que eu existo. Sim. Ele sabe de mim. Sabe de você. Seu pai provavelmente deve estar em cativeiro. Eu não sei. Eu não sei se seu pai está morto. É verdade. Eu não sei o que é do seu pai. Ele pode ter sequestrado seu pai. Caraca. E... Tá bom, Pedro. Vamos pra casa agora, então. Sim, vamos. A gente precisa ir urgente. Vai, você é o ninja aqui. Você guia a gente. Bora. Tá muito trouxa. Sério que eu quero o líder da guarda real. A guarda real estava boa. Obrigado. Acho que tu esqueceu de pagar. Tá. Deixa eu... Ai! Que que é isso? Sai, amigo. O golem está me atacando, Pedro. Para. Vambora, Pedro. Esse bicho deve estar com defeito. Ele não devia atacar o serviço. Vambora, Pedro. Corre, já. Corre que ele está bravo. Corre. Tá bom. Vambora. 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 Eita. Nossa, tem bastante gente hoje fora. Acabei que eu nem paguei a cerveja dando essa cerveja. Foi por isso que tu não pagou a cerveja, já. Corre, corre, corre. Tu não pagou a cerveja. Foi por isso que o golem saiu correndo atrás da gente. Eu vou matar ele. Não mata. Deixa ele embora. Deixa ele embora. Tá, tá, tá. Vambora. Deu. Nossa, uma pessoa pulando ali na árvore. Tá feliz. Ela é pessoa retardada? É, sei lá. As pessoas do reino realmente são retardadas. Até tu é retardada um pouco. Sim, sim. Eu sou bem tonto. Nossa, um porco! É, você estava reclamando toda hora. Tinha biscoito, biscoito, biscoito. Eu comei um pedaço. Comei um pedaço do porco. Que gostoso. Ei! O que que tu escondeu ali? O que que era aquilo? É, nada. Tem alguma coisa aqui. Eu vi que tem. Mostra. Ah, é. Você realmente quer ver? Eu quero, ah. Eu quero ver. Tá bom, vem. Vai. Abre, então. Vem. Deixa eu ver. Nossa! Vamos passar a secreta. Eita! Vem, vem. O que que é isso? Isso aqui já. Deixa eu tampar aqui. Nossa, tu bebe muito, meu Deus. É. Essa aqui foi a espada que eu e seu pai usamos para tentar espantar o Herobrine naquele dia. A gente pensou que ele tinha morrido, só que ele voltou. É muito alto, eu não consigo ver direito. É, você é meio pequeno ainda. Deixa eu... Hum, pulei aqui. Boa. Nossa, ela é bonita. Sim. Você não tem força ainda para segurar essa espada. E esse troféu é o quê? Esse troféu foi o troféu da sua mãe. Da sua mãe? É sua. O que que ela te deu? Por quê? Ah, porque eu ganhei como um dos melhores do reino em espada. Espadachim. Aham. Mas isso aqui é prata. Quem foi que pegou de ouro? De ouro? É. Seu pai. Meu pai? Sim. Ele era muito bom em espadachim também. Entendi. E essa armadura aqui é o quê? Era a armadura que eu usava. Tu usava? Sim. Caraca. Vai lá com ela. E aí? Tu emagreceu um pouquinho, hein? Ou era muito grande em ti? É pra ficar grande mesmo. Entendi. Acho que sem essa armadura fica melhor. Sim. E isso aqui é o quê? Essa aqui é uma forja. Tu fazia espada, por acaso? Sim, eu sou um... Um cara... Eu forjava espada, eu... Isso aqui é coisa de capitaria, não? Oi? Isso aqui é capitaria, não? Sim. É, ó. Carpetaria. Coisa de madeira tu fazia? Sim, sim. Ah... Esse troféu eu deixo pegar aqui. Não. É meu... Deixa o meu troféu, Jean. Tu fechou? Sim, você não consegue sair daqui. Dá o troféu. Ah, sim. Botar lá o troféu. Ha, ha. Desculpa. O jeito que você ser um espadachim, você usa. Tá bom. Ai, agora me conta a história. Como é que tu vai me treinar agora? Tu vai fazer como? Eu vou tentar te fazer o cara que pode derrotar o Herobrine. Ah, até parece que eu vou derrubar. Olha, tem o capacete, vou colocar. Nossa. Eu tenho de diamante, lembra? Eu tenho de diamante. O meu tá guardado ali em cima. Sério? Sim, eu me lembro que quando o papai, quando eu fui embora do reino com o Bruno, eu peguei o capacete do papai. É, seu pai realmente era um rei rico. Diamante, né? Diamante é bem raro. Sério? É, por isso que eu só tenho ouro. Muito até, né? É. Eu ostento. Seu ostentador. Sim. Seu ostenta demais. Tá bom, Pedro, mas eu vou continuar indo pra escola? Como é que vai ser? Bom, eu continuo indo pra escola até alguns dias. Depois a gente vai voltar a treinar? Sim. Tá bom. Que louco. Tu viu? Nossa, tu trocou os lençóis da cama? Sim, né? Tá cheirosinho. Ficou bonito, eu gosto desses lençóis. Banheiro, tá normal. Tu vai fazer xixi? Tá bom, eu vou sair daqui. Pode fazer, de boa. Tá. Tirei, tirei, tirei. Pedro, cagão. Acabei. Acabou, Pedro? Oi, Pedro. Olha aqui do lado, olha aqui do lado. Volta, Pedro. Eu vi teu... Você viu meu pingulinho. Eu vi teu pingulinho. É grande, né? Não, não sei. Não achei. Ó, pega esse tomadeirinho aqui, ó. Obrigado. Eu quebrei ali. Ah, sim. Por que tu tem uma cartola se tu não usa ela? É. E por que que você tem uma cabeça grande e não usa ela? Eu uso mais que tu. Eu sei todas as... Eu sei todo o mapa do reino. Tu não sabe nada. Tu sabe? Mentira, eu não sabia nada. Tu sabe? Então leva a gente pra taverna, se tá bom. Eu esqueci... Eu esqueci três ouros lá. Vamos ver se eu acho, então. Vem. Vamos ver. Eu acho que tu não acha, hein? Não, sabe uma coisa? Deixa os ouros lá. A mulher vai pensar que é o pagamento, se duvidar. Não, vem. Ela vai pensar que é o pagamento. Aham, tu não vai saber. Não vai saber. Eu vou até pulando e correndo pra você, porque eu sou... Tá muito rápido, cara. Olha o bicho lá, ó. Ele nem quer bater mais na gente. Oi, amigo. Desculpa, tá? Por não ter pagado antes. Foi mal. Quer que eu mato ele? Não, não mato ele. Ele é do bem. Ele é um... Parece um guardinha. Vai, já achou o reino. Caraca, um anão. Olha ali um anão. Onde? Aqui, ó. Atrás da árvore, escondidinho. Ali, ó. Eu não sabia que existia anões no reino. Bateu nela, tadinha. Para. Não gosto dela. Aí. Ela fugiu. Ela cresceu. Caraca, como assim? Nossa, ela é bonita. É uma moça bonita, Pedro. Sim. Mas eu não gosto muito de mulheres, hein? Bom. Hum, que estranha. Tá. Acho que era aqui, ó. É, realmente tu achou, Pedro. Boa tu. Até que tu sabe, hein? Para um cara cego. Nossa, tá anoitecendo já, né? Sim, tá anoitecendo mesmo. Deixa eu apagar essa mulher aqui. Que legal. Uh. Pedro, tchau. Tô indo embora. Tô indo embora? Uh, que da hora. Já? Olha que legal. Nossa, a lua tá tão bonita. Que legal. E tá subindo. Deus te. Bom, o Pedro vai ficar preocupado comigo, né? Acho que é bom eu voltar pra lá antes que ele fique... Uau, 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 uau. Oi, amigo. Beleza? Vambora. Pedro, voltei. Cadê você? Aqui atrás, ô? Você consegue... Nossa, sua cabeça dentro não consegue me ver. Vai entender. Aqui, ó. O seu... Ah, tá bem. Ah, oi. Tá muito cego. Bom, vamos pra casa, Pedro. Tá escurecendo. Eu tô com som. Sim, vamos, vamos, vamos. Vem. Vem. Então tu vai me ensinar a ser um ninja. Yeah. E aí Eu tô com som.